Oi meninas, agora são três e meia, vinte para as quatro da tarde, hoje eu já fiz várias coisas, já gravei para vocês, eu não estou de luto, é que eu estou com roupa preta e a Yolanda está ao vivo e eu me animei a fazer a abertura do vídeo hoje e então gente, eu estou assim, eu fico, eu levanto cedo e deixa eu fazer um negócio aqui, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, eu estou fazendo assim agora, eu levanto cedo, eu levanto cedo, ai a luz está horrível aqui, então eu estou fazendo assim agora, eu levanto cedo, levo a Blanca para a escola, aí como eu não estou passando bem, eu volto para casa e durmo até umas nove horas mais ou menos, porque eu falo para vocês que eu sofro frio, eu sofro gente, ó, estou tomando remédio direto, quer ver uma coisa aqui? Eu estou com a Yolanda aqui, a Yolanda, olha lá, eu estou com a Yolanda aqui e a Yolanda me incentivou a gravar o vídeo, então beijo Yolanda para você. Então pessoal, como eu estava falando para vocês, eu levanto cedo, 6 horas, levanto mal, mal, mal para caramba, porque eu estou tossindo muito e estou entupido e aí eu levanto mal, mal, mal. Aí o que acontece? Eu vou, levo a Blanca para a escola, aí eu volto, aí eu durmo de novo até umas nove horas. Aí o tempo esquenta, aí eu levanto, aí eu começo a gravar para vocês, aí eu tenho coragem de fazer as coisas, porque aí eu me sinto com companhia, aí eu vou, arrumo toda a casa, limpo toda a casa e tal. Aí quando bate aquela canseira, porque das nove às onze, mais ou menos, eu vou fazendo as coisas assim devagarzinho. E eu vou mostrando para vocês o que eu faço, porque isso me incentiva. Aí quando é mais ou menos onze horas, mais ou menos, bate aquela canseira de novo. E aí eu vou, tomo um banho, troco de roupa e a Blanca chega. E como ela já está grandinha, então o Roberto fica descansando no sofá e eu fico descansando no outro. E aí ela fica ou se tem televisão ou no computador. Aí eu dou uma descansadinha até umas três horas da tarde, mais ou menos, porque eu estou muito, muito, estou me sentindo muito cansada. Aí eu fico até umas três horas da tarde, mais ou menos. Aí eu levanto, o Roberto sai para resolver as coisas na rua. Aí eu levanto e aí eu começo a agilizar outras coisas, que nem agora, eu já levantei, já dei uma... Já dei uma arrumada nas coisas aqui. E é isso aí. A introdução vai ficar por aqui hoje, porque eu não posso falar muito, porque eu começo a falar muito, eu começo a tossir. Então, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo dia a dia. É o que dá para fazer no momento. Então, é isso aí. Hoje eu fui incentivada pela Yolanda, pela Madá. É assim, Yolanda, eu consigo fazer os vídeos, mas eu não consigo falar muito neles. Então, eu estou fazendo assim, eu faço a introdução e mostro para vocês o que eu estou fazendo no meu dia. Ok? Então, um beijo enorme para vocês. A Blanca está no banho, não dá para mostrar ela agora. Se for o caso, eu vou filmar ela e mostro ela depois desse vídeo. E é assim, esse daqui, pela lógica, é o começo do vídeo. E aí as cenas que eu passei durante o dia, eu coloco depois. Ok? Então, me desculpem que a minha tosse está assim, eu não posso ficar falando muito. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. Quem estiver doente, eu sei de cor quem está doente. Gabi, tem bastante gente. A Gabi está mais ou menos parecida comigo. Então, Gabi, um beijo enorme para você, querida. Eu espero que você melhore, assim como eu estou melhorando. Eu sei que eu não estou conseguindo sorrir, porque eu estou segurando a minha tosse. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Gente, eu amo vocês. Tchau. Pessoal, meu fogão está assim. Podre, sujo, encardido. Daqui a pouco, eu volto com ele limpinho. Porque eu sei que vocês gostam dessa mágica. Tanto, pessoal. Agora, meu fogão está assim. Limpinho. Cheirosinho. Então, eu não sou muito assim... Dedicada a manter a casa limpa, essas coisas. Mas, eu faço o básico. E o que eu gosto, gente. Acho que vocês já perceberam aqui. Eu gosto de usar forra fogão. Não importa a marca. Eu gosto de usar porque ele ajuda bastante na hora de limpar o fogão. Quando eu estou muito desanimada, como hoje, por exemplo, que eu estou com uma baita de uma gripe. Eu gosto de fazer assim. Eu mostro antes para vocês. Quem me conhece já sabe. Então, esse é o antes do quarto. Bom, aqui eu já arrumei também. Não é um exemplo de quarto. Mas, é o que eu tenho. É o que Deus me preparou. E eu sou muito grata. Então, agora eu vou arrumar o quarto da Blanca. Que também não é um quarto característico para a idade dela. Ela não tem coisas bonitinhas. Mas, foi o que Deus preparou. E eu sou muito grata. Gente, aqui é o quarto da Blanca. Depois de arrumado. Aqui é a janela do quarto dela. E eu coloco um travesseiro só. Porque depois, quando chega a noite. Eu venho, fico uns 5, 10 minutinhos com ela. A gente vê um vídeo no... A gente vê um vídeo no... No iPhone primeiro. É como se fosse uma historinha, sabe? Eu vejo um vídeo com ela, dois. E aí, ela dorme. E aí, eu levanto e vou para a minha cama. Ela fica a noite inteira aqui.